Paraná O limão a doce a gosto Se existe o bem fraco e o mal Se o espinho beira rosa Seu perfume é sem igual Jacaré de boca aberta Louva a Deus no seu quintal Quando o sol bate na janela E seca a roupa no varal Dona Cigarra aqui pra veja Anunciando o seu final Berra, boima e de viola Capoeira, berimbau Ou acha um sapo na lagoa Acha que sabe o Nicolau O iê de pastinha, outro orandola Forra o mar e o sal Iê Iê Paraná 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 Iê Paraná Iê Paraná Iê Iê Amém.